A gente está arrumando para a visita chegar e se acomodar por aqui, tem um banheiro Está vendo aí? Aqui é caso você venha para cá instalar e não dá tempo de voltar Ah, tem um lugar aqui, aqui é um refeitório, menina que almoça, janta, sai comigo daqui, tudo que eu converso não Pronto, olha aqui, olha, mudou, amassa correndo por cá, hein? Junto com o seu menino aqui e o pau vai cair a folha para o lado do velho Vai sair mansinho, coisa dele que a bagunça está lá que está manso Vira ele aí para nós ver um pouquinho nós dois aqui pertinho, olha aí, olha aqui, olha É o amassa correndo e o seu Antônio aqui, como é que é o nome? Tem PJ da empresa aqui, olha, para todo mundo ver aqui, olha Como é que é o nome do negócio aqui, seu Antônio? Reator de hidrogênio Seu carro vai funcionar água, Otávio, venha para cá, Marcos Trinta por cento de economia garantida, se não der eu devolvo o dinheiro Viu, é? Eu gosto de assim que tem garantia, já ganho, você já viu o resto aqui, cornaiada Olha aí, corna era, agora você vai ir ao palco aí a folha buscar a corna até do outro lado de Boa Vista O carro vai trabalhar agora é com água aí aqui, olha, olha o nome da fera Olha o nome da criança aí, ele botou parte, ele esqueceu de botar o nome do cor Esse aqui é o cara, viu? É nota fiscal, CNPJ e tudo E garantia, olha, vou te mostrar a empresa aqui, vou te mostrar Vou te mostrar, eu demorei a achar o homem, eu demorei a achar o homem Olha aqui, olha os produtos aqui, olha Mostra a nota, olha aqui a nota Isso aqui foi só nota que eu mandei agora seis dias atrás Que eu mandei ontem Só aqui ó, tem vinte e oito Vinte e oito reciclos desse aqui que eu mandei ontem, tá? Vinte e oito equipamentos Vocês viram o vídeo aí, estavam as mangueirinhas tudo amarelas Eu vi, eu vi certo Isso aqui é lá das mangueirinhas amarelas E essa aqui é uma segunda via De cada nota, que essa A nota fiscal dessas vinte e oito aqui Ainda tá lá em casa, ainda não trouxe a segunda via Aí aqui, cada cliente que ele faz a compra Fica uma segunda via Guardada aqui ó, caso ele precise De algum documento, a gente tem aqui guardadinho, tá? Pronto Então tá aí, o negócio aqui é certo, gente Ó, vou aqui instalar uma mansa cor Aí você vai ver Corra não ser manso de todo lado Daqui a pouco eu te mostro Mas não tem, tem frescura não Depois não... Olha o nome do reto ou do rapaz aqui ó Era pra matar a mansa corna, mas ele se atrapalhou não Olha a fera aqui, vocês acham que é brinquedo, vocês vão ver O celular é ruim de pipaca, mas tem coração de tudo Não te preocupa não, é cliente, é cliente E a cornada, isso aqui é tudo ajudante da empresa, viu? A empresa aqui não para não Um Brasil melhor é assim Tá aí meus amigos, o carro do rapaz Eu tô olhando aqui no computador de bordo Ele chegou mostrando 12 km por litro, tá? E aí nós vamos colocar o reator de hidrogênio E nós vamos ver Ó, tá aí ó, ele chegou mostrando 12 km por litro Nós vamos colocar o reator de hidrogênio E vou dar uma volta mais dele Nós vamos ver o que que ele vai passar desses 12 por litro, tá? Vou zerar tudo aqui ó Pronto, zerou Aqui ele andou 299 km, zerou Ele tem combustível para andar 300 Tem combustível para andar 386 km Agora eu mostro o equipamento do porta-mala ali Que nós vamos já instalar mesmo Isso aí ó, mais uma vez o carro do homem chegou Mostrando 12 km por litro Vamos ver depois se botar o reator de hidrogênio Que que ele vai aumentar Se não aumentar uns 30% eu devolvo o dinheiro dele Ainda paga caixinha de cerveja ainda para nós beber Todo mundo junto Essa porra aí eu me embriago Ou eu viro corno ou eu amanço um bebo Descarga, o cara é descarga mesmo Que é muito difícil que ele tem Aí ali, vai lá Onde é muito arrochado Olha, acelerei até topar para embaixo Olha aí galera Tô vendo, tô vendo Aí ó Tô vendo Esse é o primeiro passo do carro Quando fica o reator de hidrogênio Que bem Bem instalado é esse aí, tá bom Tranquilo Tá trabalhando já viu galera Já tá com o reator funcionando aí Eu vi É o primeiro passo quando o equipamento fica bem instalado, tá? Eu já vou deixar ele em dois antenas Não vou nem deixar ele em três Só em dois mesmo Beleza Bora dar uma voltinha Calma aí Cornaiara Ó, o negócio tava dando 12 E agora já 17 já Já tá dando 17 km Entendeu E nós estamos dentro da cidade Mostra carro aí ó Nós estamos dentro da cidade Dentro da cidade Nós não estamos brincando não, tá? E... E realmente Realmente eu tirei o chapéu aqui Para o negócio aqui ó 17.2 17.1 E aí Quem vai ficar rico é eu viu Segura Cornaiara Olha aqui ó E aí Fazia 12 Nós pegamos com 12 Entendeu? E agora tá dando 17 Primeiro testezinho E por enquanto ainda tá se acostumando a parada aqui Estamos só saindo da fábrica 17.2 Estamos indo ele no Manoel tomar uma cerveja Estamos no Manoel eles vão tomar uma cerveja e como uma nação É só eu Porque vai dentro do cabelo eu vou tomar porque eu vou entregar o volante pra ele Ele vai dirigir Ele não bebe ele Ele vai ficar só dirigindo Bebe refrigerante hoje Pronto Tô por cá Cornaiara É verdade a parada Olha aqui 17.2 17.2 Mami 3.3 agora Vai botar fé Agora vocês me pagam Eu vou buscar passageiro agora até com... Com 20km Só queimar água agora né Eeeh 5km mais por litro Muito bom 17.5 já tá Gente mexer com pessoa que sabe fazer aí Te dar garantia aí Que tem honestidade e não tem como nada dar errado Eu falei Se não desse 30% eu devolvi o dinheiro dele Ele falou mesmo E aí já passou Já vai pra 17.7 E outro ele falou isso antes de instalar Antes de eu fazer o negócio com ele E antes de entrar dentro do carro Antes de entrar dentro do carro fazia era tempo já E eu doido pra ele me botar na lista E aí eu entrei E agora 17.9 vai chegar na casa do Manoel dando 18 Só tô retado que ele não fez uma abaixadinha né Que eu tô amansando aqui 18 18 18 18km 18km com litro aqui ó 18km Aí é que agora é só chamar no freio de mão e rodar o carro É não 18.2 Eu tô te falando meu amigo que isso aqui vai ser que é top demais Eeeh menino Aperta o botãozinho aí ó Não Olha aqui tô aqui Olha aqui Olha aqui Com a lenda A lenda viva aqui é lenda A lenda 99 Eu não acreditava não que ele economizava não Mas agora acredito esse porra Não me encontrou Três anos de uso do aplicativo Eeeh menino Que que você achou daqui lá Fala pra nós aí Oi Que que você achou Rapaz aí vai de cada um né Pois é Cada um tem um chifre que merece né Cada um tem um corno valente Brabo Eu não gosto muito de amansar corno manso não Gosto de amansar brabo Mas eu não tô encontrando nenhum Rapaz eu Pois é eu sou do manso O senhor já pegou um chifre Rapaz não tô saindo Não sei não Graças a Deus não procura saber não Procura saber não Se não A decepção é certeira Eu posso te falar porque eu já tomei um chifre E fui aqui de Rarai não Porque eu tomei um chifre Agora eu to aqui amansando corno Mas diz que assim Diz que o corno é o último a saber O primeiro a zangar né Não o corno é o primeiro a sentir Não adianta essa não Quem sente a diferença primeiro é o corno Mas tem ex corno Acho que tem Que eu não sou corno mais O que dói não é o chifre né É o comentário né Né Eu agora só Mas eu fui um bom corno Aí me promoveram pra amansar Tipo assim Você é ajudante geral Aí o seu moço ali pega e te promove Entendeu Eu sou amansar corno Eles aqui ainda é corno ainda Tem que tomar um monte de chifre Pra chegar no meu Olha o teu nível É Que rolar não viu